BANDIDA EXPERIENTE Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum gigante Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum gigante Ela se joga gostosinho e pira, essa novinha é gostosinha demais Essa menina é rainha da pista, especialista ela sabe o que faz Ela se joga gostosinho e pira, ela descendo é gostosinho demais Mas, essa menina é rainha da pista Especialista, ela sabe o que faz Ela trava, ela trava, ela trava Ela 데�rava, ela 데�rava, ela quê que rebola a trava Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga no seu corpo gigante Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Lepo, 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 Lepo Só bonés, a loja dos artistas parceiro Bandida experiente que coloca o nosso dono Bandida experiente que coloca o nosso Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava Ela é aqui que rebola, trava Ela joga, 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 ela joga Essa menina é rainha da pista, ela é bandida, ela sabe o que faz Ela se joga gostosinho e tira, ela é descender gostosinho demais Essa menina é rainha da pista, ela é bandida, ela sabe o que faz Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela é que que rebola a trava Ela joga, 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 ela joga Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela é aqui que rebola a trava Ela joga, 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 ela joga seu bombom gigante Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga seu bombom gigante Toma, 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 toma Porque nós vem pra causar, né? Tá ligado?